Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com escorpião preto te atacando. Também vou dar o significado de sonhar com escorpião preto grande. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com escorpião preto atacando outra pessoa. Você já teve esse tipo de sonho? Não sabe os seus significados? Então fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal. E não se esqueça de dar um joinha. Dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com escorpião preto te atacando. Esse sonho não é bom, é um sonho negativo. Significa que você precisa ficar alerta por pelo menos alguns dias. Com alguém que poderá prejudicar você. Ou com alguém que já está tentando prejudicar você e você ainda não percebeu. Também sonhar com escorpião preto te atacando ou te picando. Esse sonho também revela que você pode estar com medo ou com insegurança de perder algum relacionamento. Pode ser que você esteja com medo e insegura ou inseguro em perder um relacionamento de namoro, de noivado ou até mesmo de casamento. Mas também podem indicar que você está com medo de perder um relacionamento de trabalho profissional ou de alguma amizade muito forte. Então sonhar com escorpião preto te picando ou te atacando é medo de você perder alguém ou alguma situação ou alguma coisa. Porém, esse sonho também está indicando a você para você não ter medo. Confie, confie, tenha fé e tenha fé em quem? Em Deus, confiar em Deus como teu protetor. Que Deus vai proteger você e vai ajudar você. Tanto vai te ajudar para te dar sabedoria, entendimento e confiança para você não perder nenhum tipo de relacionamento. E também Deus vai te dar confiança e fé para que você possa repreender todo o mal e Deus te dar vitória para que ninguém prejudique você, tá bom? Então fique aí alerta, nem fique com medo, nem insegura ou insegura de perder alguém e também fique alerta para não ser prejudicado por alguém. Durante alguns dias fique de olho, fique alerta, tá bom? Bom, e você sonhar com escorpião preto grande? Esse sonho é um alerta que você poderá passar por alguns problemas, por algumas dificuldades por esses dias ou em breve por causa de um segredo revelado. E toma cuidado com quem você fala os seus segredos, com quem você revela os seus segredos, porque alguém poderá usar esse segredo para prejudicar você, para manchar a tua imagem, para manchar o teu nome ou para fazer você perder algo ou para fazer você perder uma grande oportunidade por causa desse segredo que você revelou para essa pessoa, que você pensava que confiava, pensava que era confiante, confiável, mas essa pessoa vai usar esse segredo para prejudicar você. Então, toma muito cuidado aí com os segredos, ore a Deus, peça sabedoria para Deus e revele os seus segredos para as pessoas certas, para as pessoas que realmente são suas amigas ou seus amigos e que poderão ajudar você e não prejudicar você, que poderão colocar você para cima, não derrubar você. Então, durante alguns dias, cuidado com os segredos e cuidado para quem você conta os seus segredos. Toma muito cuidado. E por último, você sonhar com o escorpião preto atacando ou picando outra pessoa. Esse sonho significa que você vai ajudar alguém próximo a você, que você gosta muito, você vai ajudar essa pessoa porque você vai observar outra pessoa com más intenções com essa pessoa próxima a você. E você percebendo outra pessoa com más intenções contra essa pessoa próxima a você, você vai ajudar essa pessoa próxima revelando a ela que outra pessoa está com más intenções com ela. E você vai precisar ajudar essa pessoa. E essa pessoa quem é? pode ser uma pessoa do seu relacionamento, a tua namorada, teu namorado, seu noivo ou seu marido ou sua esposa ou mesmo algum parente bem próximo ou algum amigo muito próximo que você vai perceber outra pessoa com más intenções contra essa pessoa muito próxima a você. E você vai conseguir ajudar essa pessoa, tá bom? É só você ficar de olho e ter um coração também bom para ajudar essa pessoa próxima a você, tá bom? Então não deixe outras pessoas com más intenções prejudicar alguém muito próximo a você que você gosta muito. Então tá aí as interpretações de sonhar com o escorpião preto picando você, com o escorpião preto grande e com o escorpião preto atacando ou picando outra pessoa. Se você quiser saber de algum sonho, é só você digitar aí vai aparecer nesse mesmo canal os vídeos do sonho que você sonhou com as suas interpretações. Você vai ver, ouvir e certamente Deus vai falar com você. E você vai ser orientado a saber o que fazer. Porque realmente, Deus fala muito conosco nesses últimos dias através dos sonhos, mas fala mesmo comigo mesmo, Deus fala muito através dos sonhos. E com você também, eu tenho certeza que Deus fala com você. Basta você saber as interpretações. É por isso que esse canal está aqui para dar a você as interpretações dos seus sonhos. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. Se inscreva nesse canal. Deus abençoe.